Era um sonho que a gente tinha, conquistar um pedaço de terra, mas quando a gente conquistou a terra, a gente viu que era muito difícil manter essa terra também. Mas graças ao governo, ao governo federal, aos projetos federais, a gente conseguiu viabilizar e buscar os recursos para a gente começar a produção. A gente já começou a acessar os recursos, Pronafiá. Hoje, graças a Deus, o que você pode ver hoje, muitas estupras, tecnologia de ponta, com o Pronafiá e mais alimentos. O Pronafi foi, nos últimos 20 anos, a política mais importante para gerar desenvolvimento nas comunidades rurais. Nós pudemos vivenciar milhares de famílias tendo acesso, não só à possibilidade do custeio das suas propriedades, mas principalmente no investimento. O Pronafi significou a incorporação de 2,6 milhões de estabelecimentos rurais da agricultura familiar no processo produtivo. O programa é um programa democrático. Todas as pessoas que têm atividade produtiva, que geram renda, que vendem os excedentes, podem ter o crédito. Aqui mesmo no Banco do Brasil, se a gente tomar os últimos 12 anos, a gente vai ver que a nossa carteira de crédito subiu de 200 milhões para 37 bilhões. Houve uma mudança muito grande na vida dos agricultores familiares e na vida das cidades do interior do país. Porque antes a gente tinha o êxodo, a ineficiência, a gente não tinha tecnologia na propriedade familiar. E agora a gente tem. E o crédito do Pronafi, com assistência térmica conjugada, que é muito importante, conseguiu resgatar esse produtor rural. E trouxe até dignidade para a família dele, além de trazer renda, que é muito importante, mas trouxe dignidade também. O tripé de investimento, portanto de crédito, de mercado, de possibilidades de comercialização com conhecimento e tecnologia são imbatíveis para construir ruralidade, para construir desenvolvimento rural, para construir sustentabilidade social, econômica e ambiental. É muito importante existir o Pronafi na gente. Porque hoje o custo da plantação não está muito barato. Porque se não é o Pronafi também, não tinha como, não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí sim, a gente viu o feio transformar em bonito e o pequeno em grande.